Ô, Rafael, você falou que o time do Atlético reserva, ele é bem encorpado. E se a gente pegar, é mesmo, né? A gente vai trazer daqui a pouquinho as escalações, tem uma arte aí pra gente mostrar. Já tem já? Então vamos mostrar, que a gente já vai comentando. Pode colocar até de lado aí, viu, Cris? A escalação do Atlético, aprovável, né? A escalação do Atlético pro jogo de hoje. Mas o Atlético tem alguns nomes que vêm sempre entrando também no time titular hoje, né? Tem outros nomes, por exemplo, o Vargas, eu acho que não vai nem entrar hoje no time, porque ele é um importante reserva. Olha lá, tá na tela aí pra você. O Rafael já foi titular. E tem gente que ainda acha que ele tem que ser, mesmo com o Everson pegando bastante. Guga já foi titular há pouco tempo. Mikael, esse é o zagueiro da base, né? Natan Silva é titular, é o único, inclusive. E Dodô já foi titular. A Meiuca pode ter Alan Franco e o Tietê, os dois jogaram, o Alan Franco muito menos, mas já jogou também. Savarino, uma boa parte da temporada foi titular. Borreiro e Johan, na frente o Sacha. É, tá encorpadinho mesmo esse time do Galo aí, né? Não seria nenhuma surpresa se vencesse também o Grêmio. Eu falo pelo sentido, gente, da situação do Grêmio, né, Rafael? É. E tem muita gente nesse time que tá querendo mostrar serviço. O Savarino, por exemplo, perdeu um pouco de espaço por conta da lesão. Já entrou bem no jogo contra o Bragantino. Se faz um bom jogo hoje novamente diante do Grêmio, já começa a criar aquela pulga atrás da orelha do Cuca. E talvez até pra uma opção imediata de segundo tempo. Mikael é um cara que é muito promissor, né? Não chegou a ter ainda essa oportunidade no time principal. De repente pode se consolidar como uma boa opção pra temporada que vem também, né? O Atlético já pensando aí nessa estruturação do time pras temporadas seguintes. Esses jovens jogadores podem ser aí boas opções. E o restante do time, como você bem disse, Paulo, são jogadores que já tem uma rodagem no time titular. Talvez não com aquele entrosamento esperado, por eles não terem jogado juntos todo o time reserva, assim, na temporada em tantas oportunidades. O Cuca sempre optou por colocar força máxima ou mesclar em alguns momentos. Mas, de qualquer forma, são jogadores que estão sempre entrando, alguns motivados a mostrarem serviço. E, por isso, eu acredito que vai fazer um jogo bem equilibrado diante do Grêmio. Talvez o Grêmio tenha até um leve favoritismo por ainda brigar por algo dentro da competição e por jogar com o seu time titular. Mas esse time do galo faz frente e faz bem diante do Grêmio, viu? Eu acho que o Vargas não joga, mas se ele jogar, entra na vaga de quem ali, Vinícius, pra você ali? O do Johan? Do próprio Sacha? É, o Paulinho aí poderia entrar na vaga do Johan, o Atlético jogar com três atacantes, né? Mudaria o esquema, passaria no 4-3-3, Savarino aberto pela direita, o Vargas pode jogar aberto pela esquerda, o Sacha flutuando na frente. Mas eu também não entraria com o Vargas, não. Deixaria o Vargas na reserva, já pensando também em Copa do Brasil. Agora, é um time que tecnicamente é bom, mas acho que o que pesa bastante, o Rafa citou, é a questão de entrosamento. Naquele jogo, por exemplo, contra o Fortaleza, segundo jogo da Copa do Brasil, o Atlético entrou mesclado também, já estava praticamente classificado. A gente viu como que o time fica desconfigurado, não é a mesma saída de bola. No segundo tempo até, o Atlético melhorou com a entrada de alguns titulares. Mas, então, assim, o torcedor do Atlético, óbvio, hoje não está nem aí, não está cobrando nada, mas tem que ter aquela ideia de que não vai ser um time que vai chegar lá no Sul e vai colocar o Grêmio na roda. Pelo menos essa não é a minha expectativa. Vai sofrer um pouquinho com a falta de entrosamento, mas, por outro lado, é um time que entra sem nenhuma obrigação. O Atlético hoje não entra com aquele peso de tem que vencer o Grêmio. Vai entrar para curtir. E esses jogadores aproveitarem a oportunidade. Muitos aí podem ser peças importantes nas finais da Copa do Brasil. O Savarino hoje não é titular, mas deve entrar nos jogos. O próprio Vargas se entrar hoje. O Sacha, Tietê, que é muito utilizado pelo Cuca. É um jogo interessante, né? Do Grêmio, totalmente pressionado. Vai entrar com uma carga gigantesca. E o Atlético leve, simplesmente para cumprir essa tabela. Muito bem. Vamos aproveitar, então, para falar também do Grêmio. A gente vai trazer as notícias do Grêmio direto de Porto Alegre, com o repórter Leonardo Oliveira, que é da Rádio Grenar. Um abraço para você, Léo. Alô, Paulo Azeredo, amigos do Abrir do Jogo, aqui de Porto Alegre, porque logo mais o Grêmio vai receber o Atlético Mineiro. Tricolor, claro, só pensa em uma vitória porque sonha numa permanência de seré de campeonato brasileiro. Desde terça-feira, o Tricolor está concentrado para esse jogo. Técnico Wagner Mancini, que não vai contar com a dupla de zaga titular. Pedro Jeromel e Walter Kahneman, os dois suspensos. Inclusive, ontem, o Walter Kahneman passou pela cirurgia de quadril e a primeira previsão é de quatro meses fora dos gramados. Com isso, Rodrigues e Juan formam a dupla de zaga. Grêmio, que deve ter Gabriel Grando no gol, Rafinha na direita, a dupla de zaga com Rodrigues e Juan, e na esquerda, o Diogo Barbosa, que ganhou a posição do Cortes. Tiago Santos, que vai jogar. O jogador teve uma entorce no jogo contra o Corinthians, recuperou-se e vai a campo junto com o Lucas Silva e Campas. Ferreirinha numa extrema e Douglas Costa na outra. Pois é, teve toda a polêmica do casamento. Ele pediu para, na terça-feira, ir para o Copacabana Palace, e mais na direção do Grêmio vetou. O jogador ficou chateado, irritado, mas depois tudo foi resolvido. E segundo o vice do Grêmio, Denis Abraão, o Douglas Costa está focado no jogo. E Diego Souza, ele é quem vai na frente. E assim, o Grêmio que está preparado para tentar conseguir uma vitória contra o Galo e torcer para o Corinthians vencer o Juventude, o Fortaleza vencer o Bahia, e assim o Tricolor permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui de Porto Alegre, da Rádio Grenal, o repórter Léo Oliveira. Um abraço a todos. Tchau! Valeu, valeu então, Léo, participando com a gente. Vamos trazer a escalação do Grêmio, então, que o Léo trouxe aí também, sem a dupla de zaga, como ele disse, que não joga, Rafael. Até para a gente comentar em cima, olha aí, a escalação do Grêmio, o Gabriel, no gol, é bom goleiro, né? Novo, né? Rafinha, Juan, Rodrigues, zagueiros da base do Grêmio. São bons zagueiros, inclusive. Diogo Barbosa, Thiago Santos, que está no radar do Atlético também, Lucas Silva, Douglas Costa, Campas, Ferreira e Diego Souza. Eu, sinceramente, ainda não consigo acreditar como é que esse time está brigando para não cair e como que vai cair. É porque, assim, para mim, o Grêmio vai cair. Não dá para acreditar que um time desse, futebol tendo essas coisas, né? Vai cair. Não é um time para estar na situação que se encontra, né? Se a gente for fazer um comparativo nome por nome do Grêmio com o Cuiabá, por exemplo, com todo respeito ao Cuiabá, mas o Cuiabá não tem jogadores do nome que tem o Grêmio. É realmente um daqueles casos inexplicáveis de queda para a segunda divisão. A dupla de zaga, assim, perde em experiência com as saídas do Jeromel e do Kahneman, mas Juan e Rodrigues já jogaram juntos nessa temporada, principalmente com o Felipão. O Felipão deu até uma encostada em alguns jogadores mais veteranos do time. Os dois corresponderam até bem. É uma zaga mais leve, apesar de não tão experiente, né? E o restante do time é a base que já vem jogando nas últimas partidas, porque o Wagner Mancini não tem muito o que ficar mudando nessa reta final. Ele não tem tempo para isso. É uma situação de desespero. A parte da frente tem ali o Diego Souza, que, claro, é um jogador que, se der espaço, ele marca, mas está bem fora de forma. É bom que se diga. Vamos ver como vai reagir o Douglas Costa, né? Depois de toda essa situação complicada, envolvendo essa festa a qual ele não foi liberado. Mas o restante do time, eu destacaria o Lucas Silva. É um cara que tem jogado muito bem nessas partidas de desespero do Grêmio. Com bons arremates de fora da área. Isso a gente já conhece desde os tempos de Cruzeiro. É um cara que tem feito bem essa transição da defesa para o ataque. Então, por mais que não seja o mais badalado desses nomes que tem o Grêmio, é um jogador para ficar de olho nessa partida. E aí, Vinícius, o que você está achando desse time do Grêmio aí? A gente falou do time do Atlético, que vem encorpado, é um time reserva que não tem, talvez, o entrosamento e tal. E o Grêmio? O que vai fazer aí depois desse jogo aí, Vinícius? Cair com esse tanto de gente aí? Vai ter um monte de gente que vai embora, né? Não tem como, Paulinho. Não tem como manter um time desse na Série B com essa folha. Eu não sei quanto que ganha cada jogador do Grêmio, mas pelos nomes a gente sabe que é uma folha alta. A folha é de 15, viu, Vinícius? É. 15 milhões é muita coisa. Muita coisa. Não tem como. É maior que é do Atlético, inclusive. É. É insustentável ter um time desse na Série B. Mas o caso do Grêmio, pra mim, ele é sem precedentes. Eu já vi times bons caírem. O time do Cruzeiro, por exemplo, de nomes, era um time bom. Foi rebaixado. Mas a situação extracampo era completamente desorganizada. Salários atrasados. Um roubo que aconteceu na história do clube. O Grêmio, pelo que a gente sabia, as informações que vem lá do Sul, é um time, é um clube administrativamente bem organizado. A folha é salarial em dia. Aí tem bons jogadores. Não, o presidente... Como que o time desse cai? O Vilmar disse que é um dos melhores momentos financeiros e administrativos do clube. Tanto que... Não dá pra entender. Tanto que o Grêmio conseguiu trazer o Diego Costa, né? Pagar um salário altíssimo pra ele, mas porque tava bem... Douglas Costa. Douglas Costa, perdão. Porque tava bem organizado. Assim, eu... Por isso que eu falava, o Grêmio não cai, porque eu nunca vi um time que estava organizado fora de campo e que tem um bom elenco ser rebaixado. Agora, acho que o Grêmio falhou, por exemplo, na escolha de treinadores, né? Quando o Renato sai, aí vem o Thiago Nunes, sai no emplaca, depois traz o Felipão. Acho que a escolha foi errada e segurou por muito tempo o Felipão sem dar resultado, mas chamou o Wagner Mancini, que pra mim é o menor dos culpados, né? Mas pra pagar um incêndio. Mas, ô Paulinho, não sei o que vai ser do Grêmio ano que vem. O certo é que o elenco vai mudar completamente. A gente tá lembrando aqui do nosso produtor que o Grêmio, caindo, cai com caixa no positivo. Pois é. Não encerra o ano negativo. Agora, como é que vai fazer pro ano que vem? Porque ano que vem as receitas, ó, caem drasticamente. Então, isso que o Vinícius falou é fato. Muitos jogadores, eu acredito, muitos deles não estarão no elenco e disputarão a Série B. Por mais que muitos deles, ainda na Série A, falam que não vão largar o Grêmio. Mas pode escrever que quem falou vai deixar o Grêmio.